Ah, você quer saber onde nós estamos indo agora? Agora nós estamos indo pra Alfenas, Minas Gerais Pro desafio Chegou Não vejo a hora de sentar na bike e pedalar, não vejo a hora Essa ansiedade tá foda A mil, beleza Ansiedade é a mil né Treinamos bastante Ficou um mês de dedicação Agora pôr em prática Vamos lá pegar o kit agora Agora já é cinco e quinze O coração tá a mil por hora Tomamos já uns três litros d'água Hoje não tem expectativa nenhuma A gente só quer chegar na parecida quanto antes Vai doer Esse ano tá vindo bem mais atletas Acredito que bem mais preparados Porque tem atleta que é a quarta vez que tá vindo Então eles não tão pra brincadeira não Ficou um pouquinho Ficou um pouquinho né Porque vai gastar energia pra pacas Isso aí A primeira vez que eu tô participando aí Eu tô na expectativa, meio nervoso ainda Mas vamos aí se divertir né E fazer acontecer essa prova maravilhosa aí Tchau 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 E aí como é que tá? E aí como é que tá? Boa Tá bacana cara É difícil Não é fácil Preciso de mais alguma gasolina? Não, tá tranquilo E aí a ideia é Girar um pouquinho a velocidade Maribou É um chão É um chão 114 em 2120 A cidade É um chão É um Ezinho Tem pãozinho com pão com carne e um papo Não, quer pão com carne? Eu quero pão com carne É um 아파zinho quente Até que queirou na língua Olha aqui que tá mais difícil até agora O frio звé Olha aqui que tá mais difícil Que står frio Ah, tá com frio Como é que tá? T5 Tá embaçado É mais difícil você aguentar o frio. As pernas ainda estão aguentando. Se não fosse esses apoios aqui, eu vou falar pra você, hein? Isso aqui é o que está garantindo a gente continuar com a prova. É pesado, é pesado. É fácil falar, mas não é fácil fazer, não. 9 horas e 50 minutos de tempo corrido de prova, 195 quilômetros, 20.7 de média. Não é fácil não, gente. Mesmo os 3 meses de preparo, de muito treino, sente. É pouco, parece. Estou contente com o meu pedal, acho que está rendendo desesperado. Mas é duro. Não tem medo não, né? Bora subir esses 80 quilômetros aí, ó. Falou, falou, falou. Boa palanca. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL